Novidade do iFoods entregadores E agora não é mais experimento ou fase de teste em algumas cidades E sim agora vai se tornar uma verdadeira realidade Muitos entregadores agora vão ter que trabalhar com essa modalidade se você aceitar, guerreiros Salve, guerreiros! Tudo beleza? Meu nome é Thiago Rocha, seja bem-vindo a mais um vídeo no canal Guerreiros Sobre Rodas Manos, a gente vai falar hoje aqui sobre pagamento na entrega, ou melhor, recebimento na entrega Mas não é com a maquineta não, tá? E sim a dinheiro, mano Alguns guerreiros estão recebendo uma notificação tipo essa que eu estou deixando aqui na tela Que é onde é que ele vai começar a ter recebimento em dinheiro Será que isso vai ser uma boa, guerreiros? Bom, por um lado você vai estar antecipando o seu dinheiro, certo? Dentro do iFood Essa formalidade vai ser que nem trabalhando na Uber ou na RAP Vai ser descontado conforme os seus ganhos Que foram tudo como pagamento online Vamos dizer que você pega aquele pedido de 50 reais e é pagamento na entrega e é em dinheiro E você na semana já tem praticamente já mais de que 200, 300, 400, 500 mil reais na conta E você já está sendo antecipado com esse dinheiro em mãos Aí você diz, é verdade guerreiro que isso está acontecendo? Mano, é verdade sim, é como eu estou mostrando aqui na tela para vocês A notificação, essa notificação que a galera já está recebendo aí Você pode receber a nova oferta de pedidos com pagamento em dinheiro na entrega Isso aí é oportunidade para muitos Mas também vai ser um problemão para muitos Aí você diz, oxe guerreiro, como assim? Vai ser melhoras para alguns, vai ser bons e vai ser ruim para outros Como assim? Mano, primeiramente, você vai ter que começar a andar com troco Mas troco não é problema nenhum, certo? Mas para alguns entregadores vai achar um tipo de problema andar com troco Tem que ter troco, sempre estar trocando dinheiro Mas como eu trabalho com a Uber E eu não acho problema nenhum, certo? Eu não tenho troco E é bom sempre ter um trocadozinho no bolso Porque você já vai passar o trocado para o cliente, né? Outros problemas é que Se já rolava pedidos fakes Para fazer pagamento na maquininha Onde alguns clientes Ou alguns supostos clientes Faziam o pedido e querendo que você fosse fazer Entre aí quando chegasse lá Ele dizia, olha mano Infelizmente não tem cartão não, olha Tu dá aí como descarte E vamos dividir esse pedido Isso pode acontecer bastante frequente com o dinheiro, hein? Vai dar pior, não vai? Possa ser que sim Mas, como sempre Primeiro pagamento em mãos E depois o dinheiro Aí mano Tem aqui uma notificação que seria do seguinte Quando eu vou mostrar para vocês aí, ó É... Quando o iFood já volta para você receber essa notificação Ei, que tal aumentar a possibilidade de receber mais pedidos? Você pode receber mais oportunidade Para pedir esse pagamento em dinheiro na entrega O preenchimento ao enviar o formulário Iremos habilitar a sua conta Para recebimento dessas rotas Com pagamento em dinheiro E você estará aceitando o termo adicional E condições de uso do iFood entregadores E aí? Topa? Você acha que vai topar? Você topando, você vai acessar um link No qual você está vendo aí a tela, certo? Pelo informativo que vai aparecer do iFood Nas suas notificações Isso aí você vai fazer um preenchimento de base E você aceitando Você está concordando Que você vai agora ter os recebimentos na entrega A partir do dinheiro, certo? Só uma coisa que eu ainda não entendo Como é que vai funcionar as opções Tipo Será que vai ter um botão De eu ativar e desativar Quando é que eu vou querer receber pagamento na entrega? Será que vai ter esse botão realmente? Alguns entregadores disse que não tem esse botão Então eu vou esperar Que chegue essa nova informação Nova modalidade para mim Para poder dizer alguma coisa para vocês aqui também Porque Eu acho que deveria ter esse botãozinho também Que nem a Uber Que nem a Rápido E dizer que Ah, mano Só vai pagamento online Entendeu? Hoje Não estou para receber dinheiro de ninguém não E principalmente quando é a noite Na tarde de hora Pelo dia A galera já começa a receber dinheiro E a vontade E já vai se fazendo Já é um dinheiro antecipado, né? Porque praticamente você passa 10 dias Para poder receber o primeiro pagamento Porque você trabalha de segunda a domingo E vem recebendo a quarta-feira seguinte Olha só Uma parte dos termos agora Quando você já está para assinar As condições de você querer aceitar o pagamento em dinheiro O iFood está disponibilizando para os clientes finais A opção de realizar o pagamento do seu pedido com dinheiro E você poderá fazer parte do recebimento da oferta de pedidos com pagamento em dinheiro na entrega E aí? Você gostaria de receber pedidos? A caso não tenha interesse É só escolher a opção não Você não terá nenhum tipo de prejuízo, tá? Bom Realmente prejuízo não tem Porque é uma opção a mais É um plus No qual você usar a maquininha A maquininha qual eu também falo aqui no canal, tá? A maquininha que é de aproximação No qual eu também estou ofertando o preço Mano Se você quiser participar do grupo Guerreiro Sobre Rodas O link está aqui na primeira No primeiro comentário fixado E também vou deixar na descrição, beleza? Aonde você vai participar Vai ter ciências das maquininhas Da minha distribuição dessas maquininhas No qual eu estou com o fornecedor aí Para trazer maquininhas para todos vocês Porque isso aí é uma opção a mais De pagamento na entrega com maquininha Para você receber mais pedidos Você não vai ficar só esperando Para aqueles pedidos online, né? E aí é mais agora Com pagamento na entrega em dinheiro Você agora pode receber dinheiro E antecipar os seus pagamentos E ter dinheiro no bolso E quem sabe lá Não possa ser aquele dinheiro do combustível Certo? E também Vou deixar aqui na tela para vocês É a parte onde você faz as concordâncias, mano Escolher a opção ou não Você não terá nenhum prejuízo, tá? Todos os dados pessoais Coletados nesse formulário Serão utilizados Diante Do mais alto grau Confidencialidade De segurança Respeito Integridade Legislação De proteção De dados pessoais Em vigor Isso aí é uma lei, certo? Que é determinada De direitos autorais Onde tem que Portogar Onde que A plataforma vai ter que Guardar seus dados lá E não vai poder exibir Passando em dinheiro E você vai aceitando Botando que sim ou que não Você vai estar Certo? Aceitando Uma forma de trabalho Se você botar que não Então você está aceitando A não A receber Pagamento em dinheiro Se botar que sim Você está aceitando A receber, né? E aí, guerreiro O que é que você acha Dessa novidade De pagamento na entrega? Olha só Eu vou deixar aqui Na telinha pra vocês No qual De um favor aí O Jonathan Jonathan de Aracaju Ele me forneceu Esse print Certo? De pagamento Na entrega Ele tem um pedido aqui, ó Que foi pegado No Açaí Mais E já tem aqui A opção de dizer Que é em dinheiro Você já sabe Que é em dinheiro Antes de sair Do pedido, mano Algumas cidades aí Que já estavam Em fase de teste E agora Já está começando A ser pra valer Olha que Aracaju Aqui é colado Colado com Alagoas Aracaju-Segipe Alagoas-Maceió Bem coladinho, mano Qualquer tempo aí Eu vou estar aparecendo Por aí Em Aracaju, hein? Só aquele salvinho Pra galera, mano E, mano É... Praticamente É uma boa Pra quem quer Atecipar Seus dinheiros E é uma ruim Pra quem Quer trabalhar Com honestidade E vem aqueles Atropeiros, né? De pessoas Com má índole Querendo prejudicar O entregador O restaurante Querendo comer De graça Mas isso aí Acontece até Com maquininha, mano Então não tem Risco nenhum De você trabalhar Com essa opção De pagamento Em dinheiro Muitos dizem Ah, mano Isso aí eu não gosto Eu não prefiro Bom, fica a critério Fica a escolha Mas que você vai ter Um plus Vai ter uma opção A mais Para poder Acabar fazendo Mais entregas Vai ter Agora Vai ter cliente Que não vai nem Pedir dessa forma Entendeu? Porque quem está Com cartão de crédito Quem está Com cartão de débito Vai fazer pagamento Diretamente na plataforma Ou porque Vai estar tirando Um cupom De desconto Vai ter aqueles Descontos pra lá A não ser que Ele não tenha Mais cartão de crédito Não tem Cartão de débito E acaba Optando em dinheiro Porque ele só Trabalha com dinheiro O cartão de crédito Ele não tem Então, guerreiros Se você está gostando Desse conteúdo Já vai deixando aquele like Para fortalecer aqui O canal guerreiro Sobre rodas Porque aqui O informativo Só deixo pra vocês Beleza? Então Eu agradeço muito Que vocês compartilhem Esse vídeo Para poder chegar Em outros entregadores E ter Pelo menos As informações Que eu estou trazendo Pra vocês Então Até mais E um próximo vídeo